É muito bonito dizer, ah, eu ia pra guerra ajudar fulano, não sei o que, eu ia pra casa do caralho, Paulo Lugaldi, os caras falam o idioma que eu nunca nem ouvi falar, que eu nunca nem ouvi na minha vida, não assisti nenhum filme ucraniano, não sei nem a cultura dos caras, é muito bonito o cara chegar e dizer que vai. Mas quando o cara chegar, o meu estoque passa a ficar comprado, tem um AK-47 ali na porra da mochila, tem duas Glock, quatro granadas e cinco Molotov dentro da bolsa. Só estamos esperando você sair daí, toma sua água, vai embora. Vê aí. Na hora que o cauda aperta, meu amigo. Da hora. Que negócio pra dar ok. Não tem homem, não tem menino. Não tem aquele certo. Só rolo, velho. Diferente de videogame, pô, são pessoas morrendo. É outra parada, pô, vai be outra. Por mim. Bebe.